Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Próximo nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vamos de lançamentos aí do Boticário, gente Boticário agora no ciclo 14, lançou muita coisa, gente Tá uma loucura, tá uma loucura Já fiz resenha do lançamento do perfume Hair Coge, tá gente? Se eu não me engano é um dos últimos aqui do canal, tá? Não sei se é o último ou penúltimo, tá? Dá uma conferida, tá bem bacana E agora vamos falar dessa linha, né? Que está na boca aí do povo Que é a linha Cuide-se Bem Melissa, né? E daquele alvoroço, será que agora vai, né? Porque o Boticário ultimamente nos lançamentos da linha Cuide-se Bem Tá difícil, meu povo, tá difícil Enfim, não quis arriscar, então peguei alguns itens Que foi mais do meu interesse, tá? Então eu peguei o hidratante de 400ml Eu peguei esta vergonha aqui Que esse Body Splash, então... Gente, por que não pode ser de 200ml? Fala sério, isso aqui não dura nada, gente Vai acabar rapidinho Vem com 60ml, gente E o aerosol, desodorante aerosol para os pés já tô seco, tá? E vamos falar aqui do primeiro que eu testei, gente Primeiro que eu testei da linha Que assim, eu fiquei enlouquecida Foi com o desodorante aerosol para os pés Nossa! Na hora que eu borrifei esse bonitinho no meu pé Veio aquele cheiro da Melissa Idêntico, aquele cheirinho, sabe? De tutti-frutti, de... Cheirinho emborrachado, sabe? De boneca nova Aquele cheirinho mesmo de... Gente! É cheiro de Melissa Cheiro de Melissa, assim, eu fiquei impactada E ele ficou assim bastante tempo no meu pé Durou o dia inteiro, gente Foi uma fixação monstra no meu pé O aerosol, gente Foi uma loucura Uma loucura E... Assim, né? Foi assim, uma surpresa tão grande pra mim Essa linha Que quando eu experimentei Quando eu testei a linha Deu uma nostalgia Sabe? Da minha infância É... Naquela época, né? Não que agora esteja difícil Então, né? Hoje em dia as coisas estão mais... Digamos assim, mais fáceis, né? É... Naquele tempo Imagina! Ter uma Melissa Era só pra rico, né? A gente não conseguia, meu irmão A gente voltou emocionada A gente não tinha condição, né? De... Meu pai não tinha condição, né? De... De dar uma Melissa, né? Pra mim Enfim, né? E... Ai, gente Me desculpa É que essa linha aqui me mostrou muito E aí Eu acabei Criando uma Melissa Da minha madrinha Nossa! Foi assim Muito emocionante Eu não tirava A minha Melissa no pé, sabe? Andava pra cima e pra baixo Com ela no pé Não tirava E já tava... Eu usei muito tempo, né? Porque Hoje em dia as coisas não duram tanto, né? Mas antes não durava bastante, né? É... E... Sabe? Eu usava assim Já... Meu pé já tinha crescido já E eu usava aquela Melissa Não tirava do pé aquela Melissa, gente Então, assim Eu vivia pra Melissa Vivo o dia inteiro Com a Melissa no meu pé Enquanto eu descer essa linha A gente me desculpa Mas me lembrou Sabe? O passado Me lembrou essa nostalgia A minha felicidade Quando eu ganhei minha primeira Melissa Enfim Que eu andava Assim pra baixo Já não tirava ela do pé E... Fui usando Eu ainda cresci um pouco E ainda... Já apertava Era uma sandalinha Eu acho que era a cor de rosa Se eu não me engano E... E eu cresci Já começou a apertar o dedo Chegou até a fazer bolha Mas... Só parei de usar realmente Quando ela Arrebentou de vez Tá, gente? Desculpa Eu desabafo Porque... O que eu... O que eu tô falando Mostrando aqui pra vocês Foi o que eu senti Quando eu... Assim Eu borrifei essa fragrância Na... Em mim Então, assim Foi uma loucura Bom, enfim E o Body Splash É aquele cheirinho Tá, gente? Não sei se eu consegui falar Tá? Ele tem essas notas doze Ele tem as frutas Ele tem esse acorde gourmand E ele tem aquele cheirinho De tutti-frutti Que logo vem aquele... Aquele cheirinho Emborrachado Da Melissa Lembra aquela boneca moranguinho Cheirinho de boneca nova Cheirinho de boneca moranguinho Gente É muita nostalgia Muita nostalgia Inclusive A boneca moranguinho É... Quem me deu também Foi minha madrinha, né? Porque minha madrinha Era quando eu era criança, né? A única pessoa da família, né? Que... Que tinha um pouquinho mais de condição, né? De comprar É... Era ela, né? Então Ela sempre me dava as coisas Então ela me deu a Melissa Ela me deu a boneca moranguinho Então, assim, gente É... É muita nostalgia É... É uma emoção, sabe? E, assim Eu tô... Tô bem... Bem emocionada E, assim Aquele cheirinho Gente É idêntico à Melissa Tô falando Eu tô sentindo o cheiro aqui Nossa Tô voltando lá no tempo Lembrando quando eu era criança Quando eu ganhei minha primeira Melissa Gente Isso aqui é loucura Muito idêntico, gente Muito idêntico O único defeito dele, gente É o tamanho realmente, né? Boticário Porque você fez isso com a gente Olha o tamanho disso aqui Não podia fazer 200ml Gente, eu vou ter e comprar outro Não vou... Eu quero... Eu acho que vou comprar tudo Eu acho que tem o gloss, né? Tem a linha de cabelo Não sei mais o que tem Deve ter mais coisas aqui Que agora eu não me lembro, tá? Enfim Uma delícia A fixação dele não foi tão grande, tá? Na minha pele Ele fixou umas 5 horas E projetou uma hora, tá? Então uma hora ainda fiquei sentindo Eu falo que é a primeira vez que eu usei, gente Eu fiquei meia... Sabe? Tristonha no dia de... Dessas recordações nossas, né? Enfim Que a gente não tá dando Eu acho que eu vou gravar tudo de novo esse vídeo Vocês vão me matar De me ver chorando o vídeo todo, né? Gente, eu vou ficar chorando o vídeo todo Porque é muita emoção mesmo É muita emoção mesmo Enfim Maravigolde Ele não é aquele chegar chegando, tá? Ele não tem aquela projeção Que deixa rastro, né? Por onde passa Mas ele é assim Ele é bem mais... Mais intrínseco, né? Mais calmo Acredito aí que as meninas, tá? As adolescentes, as crianças vão amar Essa linha aqui, ó, gente Se vocês quiserem presentear uma adolescente Tá, gente? Vocês vão amar Presentear com eles Eles vão amar receber, gente Que vale muito, muito a pena E o hidratante também é a mesma coisa O mesmo cheirinho O hidratante na minha pele Ele fica só 4 horas, tá? E eles são bem coloridos, tá, gente? Cuidado pra não manchar a roupa Olha, esse aqui é um bem rosa mesmo Ó, é um rosa bem escuro, gente Mais rosa do que o de morango, né? O Babalu de morango Gente, olha Cheirinho de tutti-frutti De chicletinho Eu acho que isso aqui tem... Essa linha tem mais cheiro do chiclete mesmo Do que a linha do tutti-frutti, né? Lá que... A de morango ainda foi fiel, né? Mas a do tutti-frutti Não tinha nada a ver com o Babalu É aquele cheirinho Muito gostoso, gente Então, é aquele cheirinho Emborrachado Achicletado Docinho Frutadinho De bonequinha nova Bonequinha moranguinha Ó, ele é um pouquinho grossinho, tá, gente? Ele faz um pouquinho De... Ensabou um pouquinho, tá? Mas logo sai, tá, gente? Eu até falei Poxa, ele vai ser daqueles difíceis de passar Mas não, gente Ele passou Ele fica assaboado, né? Parece que passou sabão, né? Mas depois ele vai saindo rápido, tá? E fica sequinho na pele Não fica grudando Nada, gente Eu amei Ainda bem que eu comprei o de 400ml Porque ultimamente eu comprando os menores, né? Quando tem lançamento Não me arrependo, gente Vou comprar os outros itens Eu quero essa linha toda Porque assim É muita nostalgia Muita coisa boa Muito cheiro De recordações De infâncias De infância, né? Muita... Ah, muita emoção, gente É muita emoção Não falei os preços, né, gente? Não veio Com a promoção Veio só uns combos lá Que assim Eu não queria um item Mas não queria o outro, né? Enfim O hidratante de 400ml, tá? Ele tá de R$65,90 Esse aqui O roubo, né, gente? R$49,90 Essa miniatura É miniatura isso aqui, né? É uma miniatura Como se você tivesse feito uma coupe E ter ganhado uma miniatura E o spray, gente Que eu amo Esse aqui, gente Ele durou mais ainda Do que o hidratante E o body splash Durou muito no meu pé Ele foi R$35,90 Então é isso, meus amores Vamos fofocar? Eu fofoco daqui Tu fofoca daí Já comentem Se vocês... Ah, tô toda borrada, gente Se vocês já adquiriram Essa linha Melissa Gostaram? Que acharam? Ficou igual na pele de vocês? Teve boas recordações? Lembraram da sandália Melissa? Conte-me tudo Não me escondem nada Que vocês sabem Eu quero saber tudo Da vida de vocês, tá bom? Então é isso Um grande beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau